Olá meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu vim trazer um vídeo de uma resenha, shampoo e condicionador da Monange. Espero que vocês gostem, se você quer novo por aqui, seja muito bem-vindo. E já se inscreva aqui no nosso canal se você estiver gostando, assine o sininho de notificação. E vamos para mais um vídeo, gente, aqui no nosso canal. Então, meus amores, o vídeozinho de hoje é sobre a resenha desse shampoo e condicionador da Monange, do Liso Te Quero, de vinagre de maçã e alecrim. O que eu achei dele? Eu comprei esse shampoo e condicionador por indicação que minha irmã estava usando e tal. E no cabelo dela, ela disse que estava usando ele e estava muito bom. Mas eu comprei para mim e usei ele umas duas lavadas no meu cabelo. Duas a três lavadas que eu usei ele para me botar. Então, eu comecei a usar ele e na primeira lavada eu senti que meu cabelo caiu. Sabe quando você usa o shampoo, que você lava o seu cabelo e você começa a sentir que começa a soltar os fios e tal? Aí eu lavei ele, passei o shampoo, o condicionador e tipo, eu não senti meu cabelo sedoso, não senti o cabelo, sabe? Bom, eu achei que por eu estar usando a primeira vez, que poderia ser assim mesmo, né? Que talvez nas próximas lavagens poderiam mudar. Poderia ser porque eu estou usando a primeira vez, né? E por isso que estava causando esse efeito. Aí eu lavei de novo e senti meu cabelo mais seco ainda. Ele deixou meu cabelo muito seco. Ele deixou meu cabelo muito quebradiço. Aqui mesmo ainda, ele ficou assim, sabe? Com esses frizzes. Então, ele não ficou um cabelo sedoso. Não deixou meu cabelo sedoso. Não deixou meu cabelo alinhadinho, não. Então, eu não gostei da experiência de usar esse shampoo. Então, eu achei que ele deixou meu cabelo muito ressecado. Não deixou sedoso. Ele fala aqui na embalagem dele. Efeito espelho liso, prolongado. Remove excesso de oleosidade. Promove um balanço dos fios e cabelos livres de sol. Ou seja, ele não deixou meu cabelo liso espelhado. Ele não deixou esse efeito no meu cabelo. Ele tirou, sim, um excesso de oleosidade, sim, no meu cabelo. Porque meu cabelo ficou muito seco. Depois que eu usei com ele, ficou muito seco. E promove um balanço dos fios. Eu não achei, entendeu? Então, eu achei que ele quebrou muito o meu cabelo. Ele deixou meu cabelo muito ressecado. Não deixou sedoso. Ou seja, ele não se deu no meu cabelo. Tipo, eu assim, eu tô contando a minha experiência que eu tive com ele, né? Porque, às vezes, pode ser que não se deu no meu cabelo, mas pode dar no seu. Então, essa linha pra mim aqui é uma linha que não uso. Não usarei novamente. É tanto que tem uma quantidade muito boa deles aqui dentro. Que eu parei de usar porque eu não gostei. Tava acabando com meu cabelo. Meu cabelo tava muito seco. Ficou muito seco. Aí, eu achei que ele deixou meu cabelo ressecado. E quebrou muito. Deixou muito frizz. E sabe o quê? Então, por três lavagens que eu fiz com ele. Porque eu achei que poderia ser a primeira lavagem que deu esse efeito do cabelo seco. Entendeu? Aí, eu achei que poderia mudar. Eu lavei três vezes pra fazer o teste. E todas três vezes foi a mesma coisa. Aí, eu desisti de usar ele. Então, eu percebi que não se deu no meu cabelo. Não foi o tipo de shampoo que, pelo menos pra mim, ele não deu. Não aconteceu o que ele fala. Pelo menos pra mim, ele não deu o resultado que ele mostrou aqui, que mostra na embalagem. Ele nutre até a segunda camada do cabelo. Meu cabelo, ele não nutriu, gente. Meu cabelo ficou bem ressecado. E ficou, sabe? Não ficou brilhoso. Ficou sem brilho. Então, foi minha experiência com esse kit de shampoo e condicionador. Eu resolvi experimentar pra mim poder ver. Pra mim ver se se dava no meu cabelo e não se deu. Não foi uma boa experiência que eu tive. Aí, eu achei que ele ia servir, que o mesmo resultado ia ser no meu também. Acabou não sendo, entendeu, gente? Então, foi esse o resultado. Ele não se deu no meu cabelo. Meu cabelo ficou muito quebrado. Ficou muito seco. Então, não uso mais. Então, esse foi o resultado pra mim, entendeu? Vim trazer os pontos deles, que pra mim só... Não teve nenhum ponto positivo. Simplesmente, ele não se viu no meu cabelo. Não gostei. Mas, posso seguir no de vocês. Posso se vir, entendeu? Então, gente, esse foi o meu vídeo aqui pro canal de hoje. Pois é. Esse foi o resultado. Ele não se viu no meu cabelo. Meu cabelo ficou muito seco. Então, esse é o meu vídeozinho de hoje pra vocês. Vim compartilhar com vocês. Essa é a minha experiência. Mas, essa é a resinha aqui pro nosso canal. Que foi minha experiência sobre esse kit de shampoo. O que eu achei dele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que compartilha. Deixa o like de vocês. E continue nos acompanhando aqui. Pra o nosso canal. Nossa família crescer cada vez mais. Tá bom, gente? Beijos pra vocês. E até o próximo vídeo do canal. Onde eu vou estar trazendo várias outras coisas legais. E você que gostou do vídeo. Comenta. E vocês que gostaram do vídeo aqui, gente. Comenta. Deixa um comentáriozinho. Coraçãozinho. Ou que você já usou esse kit de shampoo também. Se vocês sentiram que pra vocês deram o resultado. Ou não. Comenta aqui embaixo também. Pra gente poder estar interagindo. Tá bom? Beijo. Meus amores. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.